A Prefeitura de Tubarão, no estado de Santa Catarina, torna a pública a primeira retificação do concurso público para preenchimento de 146 vagas mais cadastro reserva. As oportunidades são os níveis fundamental completo e incompleto, médio, técnico e superior. Os interessados em participar podem se inscrever das 10 horas do dia 11 de abril de 2022 até às 16 horas do dia 11 de maio do mesmo ano, exclusivamente pela internet e nos sites da Conscão e da Prefeitura de Tubarão. O concurso público será realizado através de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos e está prevista para o dia 12 de junho de 2022. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático de português, matemática, informática e conhecimentos específicos disponíveis em nossa loja como material de estudo.